Por que a seleção dos Estados Unidos perdeu para a Nigéria sem ao menos fazer 90 pontos? E como esse resultado reflete em um dos maiores problemas da NBA atualmente? E é isso que vamos tentar entender no vídeo de hoje. Salve manos e meninas do Vasco, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Um pouco antes das Olimpíadas de Tóquio começar, a seleção dos Estados Unidos decidiu fazer alguns jogos amistosos com uma forma de preparar os seus atletas. E era composto por nomes como Demi Lillard, Kevin Booker, Kevin Durant, Jason Tatum, Ben Debaio e Dremond Green. E entre as seleções que estavam marcadas para fazer jogos amistosos estava a Nigéria, que nem de longe era tida como um desafio para os norte-americanos. Porém, foram surpreendidos logo de cara, com um time que mostrava muita versatilidade para pontuar. E que conseguiram até abrir uma vantagem sobre as estrelas da NBA. Porém, não era o ataque que estava sufocando as estrelas americanas, e sim a defesa. Pois perceberam que certos contatos, que normalmente seriam faltas na NBA, não estavam sendo marcadas. E quando menos perceberam, a sua vantagem tinha sumido, ficando atrás do placar. Diante de um time que já estava acostumado com um jogo com muito mais contato físico. Algo que a NBA tinha esquecido de como era. E o motivo dessa derrota não foi um caso isolado. Ou seja, a dificuldade dos americanos de pontuar. Pois apenas contra a seleção do Irã, que conseguiram anotar um placar de 120 a 66. E essa foi a única vez que conseguiram passar dos 100 pontos. Fora essa atuação surreal, o time estrelado norte-americano fizeram 7 partidas. E mantiveram uma média de 96 pontos por jogo. Onde não conseguiram passar da casa dos 3 dígitos. Vale ressaltar que esse time provavelmente seria campeão da NBA, caso fosse formado. E com certeza teria médias muito acima dos 110 pontos por jogo. Já que atualmente, o Memphis Grizzlies, que tem o pior rendimento da temporada. Possui médias de 105 pontos por confronto. E isso é porque eles estão sem um Jamoran, que é a sua principal estrela. Então, por que um time que está recheado de pontuadores nato, teve tanta dificuldade para passar dos 100 pontos por jogo? Ainda mais jogando contra as seleções, que não eram referências defensivas ou favoritas ao título. E pra responder isso, vamos precisar voltar um pouquinho no tempo. Onde há 10 anos atrás, somente 19 jogadores da NBA tinham médias acima de 19 pontos por partida. E hoje temos 44 atletas com médias acima dos 19 pontos por jogo. Ou seja, mais que o dobro. Fora que na temporada de 2013 e 2014, a média de pontuação era de 101 pontos. E hoje, 10 anos depois, passou para 114 pontos por partida. E temos o Indiana Pacers liderando esse ranking, registrando médias de 123 pontos por confronto. E agora, vamos entender de fato o que causou esse aumento de 13 pontos em apenas 10 anos. As mudanças nas regras Basicamente, o que possibilitou que os jogadores pontuassem mais, foi a mudança nas regras. E a mais emblemática foi a Hand Check. Que agora impede que o marcador ponha as mãos na cintura do adversário para restringir a sua movimentação em direção à cesta. E naturalmente, esse contato físico não sendo mais permitido, faz com que os jogadores tenham muito mais facilidades para criar espaço para um drible e infiltrar ali sem muitos problemas. O que acaba resultando em um número maior de pontos naquela noite. Porém, essa aí não foi a única alteração relevante que tivemos nas últimas temporadas. Pois atualmente, os árbitros toleram dribles que antes não eram permitidos nos anos 80. Assim como andadas E step backs Isso, sem dúvidas, abre uma vantagem gigantesca na defesa. Assim como a regra da movimentação livre. Que desde 2018, inibe que os jogadores disputem por uma posição quando estiverem sem a posse da bola. Algo que deixa novamente a defesa em desvantagem. Algo que o próprio Stephen Curry disse que foi uma baita vantagem para ele. Pois agora ele pode se movimentar com mais liberdade pela quadra. E sendo um desafio a mais para os seus rivais que vão defendê-lo. Como podemos ver, houveram muitas facilitações nas regras para que o ataque fosse beneficiado. Afinal, é a defesa que ganha campeonatos. Mas é o ataque que vende ingressos. E com a saída dos maiores vendedores de bilhete. Como Magic Johnson e Larry Bird. Assim como Michael Jordan. O objetivo agora é tornar todo jogador em um potencial vendedor de ingressos ambulantes. Afinal, um jogo com mais de 120 pontos é mais atrativo do que uma partida com apenas 90 pontos. E isso em tese é muito bom para a liga. Pois dá espaço para que mais jogadores se tornem estrelas. E para que os fãs continuem indo vendo jogos na arena. Assim como assinando o NBA League Pass. Mas nessa altura, você já deve ter percebido um problema nessa estratégia. E é sobre isso que vamos falar agora. Se tudo é especial, nada é especial. Hoje estamos acostumados a ver jogos com resultados de 120, 130, 140 e até 150 pontos. Assim como jogadores tendo médias de 20 pontos, 25, 30 e até 35 pontos por partida. E essas coisas estão escalando em um nível que os 60 pontos do Devin Booker mal foi comentado. E nos últimos dois anos, caras como Demi Lillard, Donovan Mitchell, Luka Dunked e Joel Embiid normalizaram registrar 70 pontos. Algo que nem o Michael Jordan conseguiu. Pois a sua pontuação máxima foi de 69 pontos em um jogo. E não é só as médias que estão se tornando banais. Pois até mesmo as cestas de longa distância estão se tornando cada vez mais comum. E o público acaba nem se chocando mais. Tanto é que a liga está pensando em fazer a cesta de 4 pontos. Devido a essa banalização, já em contrapartida, isso está se provando um sucesso. Afinal, a audiência da NBA não para de crescer. Porém, também tem gerado críticas. Devido a liga ter se tornado muito branda. Onde qualquer contato já é marcado uma falta. E nem parece que um dia esse esporte tinha cenas como essa. Claro que é importante ter um meio termo entre a barbaridade dos anos 80 e o mar de rosas que temos atualmente. Pois como vimos, isso também pode impactar os Estados Unidos nos eventos mundiais. Tanto é que o Luka Doncic disse que é muito fácil pontuar na NBA devido as regras serem mais frouxas. Comparadas com a da FIBA, que é implementada nos campeonatos europeus. E como ele é o segundo maior cestinha atualmente, não há como ignorar essa opinião. Mas e você? O que acha dessa banalização das pontuações? Você concorda? Discorda? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se sim, não esquece de deixar o like. Porque isso mostra para o YouTube que você curtiu o nosso conteúdo. E assim ele nos recomenda para mais Anjo Basquete. E se você está chegando aqui agora, mano, aproveita e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. Agora sim eu vou encerrando por aqui. Mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!